Oi pessoal, meu nome é Hector e eu estou aqui novamente para falar com você sobre o Beagle. Se você ainda não conhece, o Beagle é uma biblioteca open source desenvolvida pela ZOOP e ela serve para incorporar o conceito de server-driven UI em aplicações mobile e web. Isso quer dizer que o back-end envia um esquema com os componentes e o front-end interpreta esse esquema para montar o layout da tela. Isso faz com que você não precise ficar alterando o código do front-end toda vez que você precisar fazer uma modificação. O que vai reduzir muito o número de deploys que você precisa fazer. E para ajudar nisso, o Beagle já oferece vários componentes pré-definidos que a gente pode usar para montar a nossa tela. Se você quer conhecer todos os componentes, é só dar uma olhada na documentação. Tem tudo lá bem explicado e com exemplos para você testar. Mas hoje eu quero falar de um componente em especial, o ListView. Ele é fácil de usar e torna muito simples a criação de layouts em forma de listagem ou carrossel. Mas o mais legal dele é que ele apresenta vários conceitos do Beagle e a gente aprende muito mais sobre a ferramenta. Bom, agora chega de teoria e vamos para o código. Bom, então eu já estou aqui com o meu código aberto. E para esse vídeo a gente vai precisar de duas coisas. Um back-end já configurado com a biblioteca Beagle e um front-end também. E esse front-end pode ser Android, iOS ou web. No meu caso, eu vou usar um web com React para mostrar o resultado do nosso código aqui, tá? Outra coisa que foi o motivo que eu usei esse projeto aqui é porque dá para a gente ver como a gente pode separar o Beagle em várias telas, tá? Então a gente não precisa criar um endpoint só para toda a nossa aplicação. O ideal é que a gente componentize e só passe os pedaços para o nosso front-end, entendeu? O que fica muito melhor e é muito mais fácil também de controlar. Bom, vamos criar então o nosso builder que vai fazer a nossa lista. Vou criar um arquivo aqui com o Otlin, eu vou chamar de ListView Builder. A nossa classe está aqui, então a gente vai estender a nossa classe com uma interface aqui do ScreenBuilder, que é do Beagle também. Ele ajuda a gente a criar a tela para ficar tudo tipado mais bonitinho. Quando a gente coloca ali o ScreenBuilder, ele reclama que a gente precisa usar um método da classe, que é o Beagle. Esse método Builder retorna um Screen, que vai ser o nosso componente principal, o nosso componente par, que vai incorporar a lista. Então vamos retornar um Screen aqui. Só a gente retornar. E aqui, esse Screen, uma das propriedades que ele aceita é o Child, tá? E esse Child é um componente Beagle. E é aqui que a gente vai colocar a nossa lista. O que eu pensei? Para esse vídeo aqui, eu vou separar em funções cada pedacinho da lista, porque fica mais fácil para mostrar e fica mais fácil de você entender o que está acontecendo em cada pedaço, tá certo? Então vamos criar aqui uma função. Vai ser a função que vai criar a lista. Então eu vou criar uma função private, porque eu só vou usar aqui dentro dessa classe mesmo. Eu vou chamar ela de CreateListViewComponent. E essa função, ela vai me retornar um ListView. E é a mesma coisa de cima. Eu estou retornando um componente. É só ir montando. Então aqui eu vou retornar um ListView. Vamos lá. Aqui a gente começa a fazer a lista. Então a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é, para criar uma lista, a gente precisa carregar os dados de algum lugar, certo? A gente precisa fornecer informação para a lista ser criada. O que eu vou listar? Então no nosso caso, eu vou fazer uma requisição, carregar uma lista de um Endpoint, né? Arregar um JSON, que vai formar a nossa lista. Mas você podia criar uma lista local num contexto, por exemplo. Porém, nesse caso aqui, para mostrar mais funcionalidade do Beagle, eu vou fazer o Request para o Backend, para o Endpoint, né? Então, uma propriedade que esse ListView aceita, ela é chamada de OnInit. Esse OnInit, ele aceita uma lista de ações. Então toda vez que iniciar a lista, vão acontecer ações que eu colocar aqui dentro. No caso, eu só vou colocar uma ação, que é a ação SendRequest. E essa ação, sendo Request, ela aceita um método. E aí, no meu caso, vai ser um Get. E ela aceita também a URL para a qual eu estou fazendo a requisição. E aí, eu vou copiar aqui, que eu estou usando uma URL para a MOC, que eu fiz já, com o resultado que eu quero. É com o que eu quero preencher a lista. E aqui, você colocaria a sua, o seu Endpoint, de onde você está carregando os seus dados. Esse Endpoint aqui, ele vai me trazer uma intenção igual a esse aqui, ó. É uma lista de cachorrinhos. Então, tem nome, idade, uma foto e a personalidade, tá? É só para a gente testar mesmo a lista. Recapitulando aqui, quando iniciar a minha lista, eu faço uma requisição para esse Endpoint. E aí, eu vou ter um resultado que vai trazer para eu carregar a lista, certo? Eu carreguei aqui do Endpoint, tudo certinho. Mas eu preciso salvar essa resposta de sucesso em algum lugar. E para salvar essa resposta, eu vou declarar um contexto para a Miniscreen. O contexto também é outra funcionalidade do Bibo. Está tudo bem documentado. Para pensar de uma maneira fácil, o contexto nada mais é do que uma variável que salva estados, tá? Ele vai salvar estado para ele ser o componente. Então, todos os componentes filhos daquele componente que tem o contexto, vão conseguir enxergar aqueles valores, aquele conteúdo. Então, eu vou colocar um contexto aqui, que eu vou chamar ele de Content. Vai ser o Content da minha lista. Um ID, um nome. Já sei, um Valor. Que por enquanto eu vou deixar vazio, porque ainda não iniciou, tá certo? Então, eu já tenho o meu contexto, que ele vai chamar Content. E eu já chamei aqui o método para carregar a lista. Agora, o que eu preciso fazer? Salvar o que vem dessa lista para dentro do meu contexto. Para que eu depois possa consumir e carregar, preencher meu componente. Então, aqui o método de Request, ele aceita mais uma propriedade, que chama OnSuccess. E que ela também vai aceitar uma lista de ações. Nesse caso aqui, a ação que eu vou usar é a ação SetContest. Essa ação SetContest, o que ela pede? Ela pede o ID do contexto que eu quero salvar. No nosso caso, aqui é o Content. E pergunta o que eu quero salvar, né? Que vai ser o Valor. Então, eu vou salvar a resposta do sucesso. Vou salvar dentro do meu contexto. Então, é isso. Então, aqui, eu fiz a requisição. Cetei o contexto aqui. E ele salvou aqui para eu poder acessar pela minha lista, tá? Enquanto está feito. Outra coisa que a gente vai fazer agora, como eu já criei parte da minha lista, eu posso falar aqui que o meu child vai receber um server-driven component, que é a minha lista. Então, eu posso chamar a minha função aqui. CreateListViewComponent. Que ele vai funcionar. Vou colocar uma virgola que está faltando. E pronto. Então, ele chama essa função e carrega e monta a lista que eu fiz, né? Continuando aqui a criação da lista, a gente ainda está criando o componente de ListView, tá? Ele aceita mais uma propriedade, que é o DataSource. Essa propriedade fala de onde estão vindo os dados que vão preencher a nossa lista. Então, como a gente já fez a requisição, salvou no contexto, a gente vai falar que o nosso DataSource é o contexto. Então, a gente vai falar aqui que é um Expression. E colocar o nome do contexto aqui, tá? Que é o Content. Certinho. Agora, a última propriedade necessária para finalizar a criação da lista é a Templates. E Templates é uma propriedade que aceita uma lista de componentes Beagle. Por quê? Porque eu posso ter uma lista em que cada item da lista seja um componente diferente. Você pode ter uma lista que carrega um texto, outra uma imagem. E com esse Template, a gente consegue controlar isso. É o que a gente chama de múltiplos Templates. Então, como eu falei, eu vou separar cada pedaço da criação aqui do componente em funções. Porque fica mais fácil de enxergar e fica mais fácil até de manter o código. Então, eu vou declarar outra função aqui que vai criar os meus Templates, que é o que está precisando ali na lista. Então, eu vou declarar uma função que chama CreateTemplates, tá? Ela vai devolver um tipo List de Template. E aqui está feito. Então, agora eu vou começar a retornar os meus Templates. Então, ele espera que retorne uma lista. A gente começa aqui criando o primeiro Template. O Template, ele aceita duas propriedades. Uma delas é a View, que é um componente Beagle ou qualquer. Pode ser um componente simples ou um complexo. Primeiro, eu vou começar aqui criando um texto. Um simples texto. Eu vou colocar aqui em MyList. E a outra propriedade é a condição para quando usar esse Template. Essa daqui eu já falo, tá bom? E aí, criada a função que retorna os Templates, é só eu usar aqui dentro da minha lista. Então, a propriedade Templates espera uma lista de Templates, que é o que é retornado da minha função. Certo? É só salvar. E aqui eu já deixei pronto. A gente vem aqui nos serviços. Eu já deixei o serviço pronto para criar o Endpoint. Então, isso aqui é a criação de um Endpoint simples, tá? Então, eu chamei o Builder aqui no Service. E no Controller, eu fiz o Endpoint, que chama barra list view. É de onde a minha lista vai ser chamada. Feito isso, é só eu vir aqui no meu front-end, que como eu falei, no meu caso, esse aqui é um projeto React. E eu coloco o Endpoint aqui. E tudo isso, novamente, é parte da configuração básica do Beagle. É só você dar uma olhada nos vídeos e na documentação. Salvei. A gente espera rodar. Eu venho aqui no meu navegador. Vou chamar o localhost aqui. 3000. E carregou a nossa lista aqui, tá vendo? Como eu coloquei o valor fixo, então apareceu aquele texto que eu coloquei aqui. Aí tem outra coisinha da lista que eu vou mostrar, que é uma propriedade bem rápida, que é a direção. A gente pode também setar a direção que a lista está sendo criada. No caso, a direção padrão é vertical. Mas se a gente quiser mudar para horizontal, a gente fala aqui, ó, Direction. E ele aceita uma vez a Direction. Horizontal. Certo? A gente salva. Vamos rodar aqui de novo. Feito isso, a gente vem aqui no nosso front-end. Atualiza. E a lista mudou de direção. Tá vendo? Agora a gente já viu que a lista está funcionando. A gente conseguiu carregar, né? Eu coloquei um valor aqui fixo, mas a gente já vai arrumar isso. Mas a lista está funcionando, a gente está funcionando. A gente mudou até a direção. Então já tem um bom começo. Agora a parte final é dar uma melhorada nessa lista, né? Colocar um template um pouquinho melhor. E mostrar algumas outras coisas que a lista pode fornecer para a gente. A primeira delas é assim. Eu preciso carregar os meus dados, né? Eu fiz a requisição, carreguei o meu objeto, a minha resposta. E agora eu quero mostrar dentro da lista. Ok? Vamos lembrar aqui, ó, como é que está o nosso objeto. Então são vários objetos, né? Um vetor de objetos. E cada um deles tem um name, age, photo e personality. Então eu posso acessar essas propriedades aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é falar para a lista o nome do meu iterator. Então eu vou colocar aqui. Iterator name. E como é uma lista de cachorrinhos, eu vou colocar a de dog. Certo? Então cada objeto daquele vai ter esse nome aqui. Então eu posso acessar as propriedades dele por esse nome. Então vamos fazer um teste. Vamos trocar o MyList aqui. Que já está carregado. Por um dog. Ponto. E aí? É a propriedade que a gente tem lá. Vamos salvar. Espera subir o back-end de novo. Foi. Agora a gente vem aqui na nossa aplicação front-end. Atualiza. E aqui, ó. Está sem espaçamento, mas dá para ver que mudou os nomes, né? Então eu tenho o nome de cada um dos itens. E eu esqueci de dizer que se a gente não passar o iterator name, se a gente tirar ele daqui, por padrão, né? O Beagle vai colocar esse nome aqui como item. Então se você não quiser passar, vai ficar como item. Tá certo? Mas vamos deixar aqui como dog mesmo, porque fica mais bonitinho o código. Agora eu vou dar uma melhorada nesse layout desse componente aqui. A gente já aprendeu como é que carrega a lista, como é que usa os itens que a gente carregou daquela URL, né? Então agora eu vou mostrar como é que melhora essa lista e como é que a gente pode usar outra propriedade do template que eu falei que ficou faltando. Como a gente sabe, esse view aqui, ele espera um componente. Eu falei que podia ser um componente simples, como é o texto, ou um componente mais complexo. Então eu fiz uma função aqui. Vou copiar ela aqui. É uma função que ela parece meio assim assustadora, mas ela é bem simples, é bem de boa. É só a criação de um componente simples. Então eu estou criando um componente que eu chamei de card. Ele tem um container e dentro desse container eu tenho outros componentes. No meu caso aqui eu tenho uma imagem e três textos e um botão. E eu coloquei aqui as outras propriedades. Então na imagem eu passei o URL que está lá no meu objeto. Então é foto aqui, foram. Tem o nome, a idade e a personalidade. Então do mesmo jeito que eu ensinei a fazer o binding, né? Está aqui para cada um dos itens. E aí a gente pode substituir. Então eu posso falar que esse template chama a função que cria um template. Que é a card component, certo? Vamos mudar aqui. Agora vamos aqui para o front-end. Atualiza. E está carregado o nosso front-end aqui, tá? Então eu fiz um card. Tudo isso aqui está vindo do nosso objeto aqui. O nome, idade, foto, tudo está preenchendo o nosso card. A gente colocou um pouquinho de estilo. Então ficou assim. Agora, uma coisa muito legal, além de eu poder fazer múltiplos templates, por exemplo, eu poderia mostrar um card aqui, aqui só a imagem e aqui outra coisa. Eu poderia fazer isso com o Beagle também. O que eu posso fazer mais legal, eu posso dar destaque para um desses cards. Então se, por exemplo, é esse terceiro card aqui, eu quero mudar o estilo dele. Eu consigo fazer isso só usando o Beagle, entendeu? E isso está lá naquela propriedade que eu falei para vocês dos múltiplos templates. Então lembra, aqui a gente aceita uma lista de templates e eu estou passando um só. Então se eu quiser, eu posso passar dois. Eu passo outro template aqui, que vai ser outra view. Que eu também vou chamar de card component, porque eu vou reutilizar essa função. Aí a gente vai fazer uma mudança para aqui. Para eu aceitar um parâmetro, para quando for um template, eu uso uma coisa. Para quando for outro, eu uso outro parâmetro. Vamos alterar então a nossa função aqui, que cria o componente, para aceitar um parâmetro. Que eu vou chamar de background custom. E vai ser uma string. Então eu vou aceitar um parâmetro agora, para eu falar para o meu template. Quando acontecer alguma coisa, eu quero usar esse parâmetro. Se não, eu quero usar o outro. Isso aqui é uma cor, tá? Eu vou passar aqui uma cor para esse card. E uma cor para esse card. E aí lá embaixo, que é a cor do container, eu vou passar a minha variável. Então aqui a gente está chamando o template, passando uma cor para cada. Só que o que acontece? Eu estou passando uma cor para cada, mas eu não estou falando quando eu quero uma cor ou outra. Então é aí que entra o último das propriedades que compõem a lista, né? Que é o case. O case nada mais é do que uma condição para usar essa lista. Então quando essa condição for aceita, essa view será usada. Se ela não for aceita, vai ser usada a outra e assim por diante. Se você não passa o case, o padrão é a que está sem. Esse case aqui, ele aceita uma expressão, porque ele precisa traduzir, né? Para ele não entender como string. Então ele vai aceitar uma expressão. Que isso aqui também é uma funcionalidade do Google. E eu vou usar o equal aqui. Então o que eu estou falando? Quando o meu dog.name for igual a outro, use este template. Então, quando for esta condição, use este template. Se não for, vai cair na próxima. Vamos salvar. Atualizou. Vamos aqui no front. Atualiza. E aí mudou a cor. Está vendo? Os outros continuam com o template antigo. E esse aqui que foi o que eu escolhi, porque o nome dele é Pluto. Mudou a cor de fundo. E a gente pode fazer isso e misturar vários templates, várias coisas, para atingir o que a gente precisa. É isso, pessoal. Muito legal a lista de view, né? Então já sabe, deixe seu like, se inscreve no canal e qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Até a próxima.